Uma operação denominada de Medusa foi deflagrada nas primeiras horas de hoje. Sim, em São Miguel dos Campos. Maceió também foi alvo, Pernambuco e São Paulo. Isso em combate ao tráfico de drogas. Quem abre o programa, ele. Batista Filho, direto! Pois é, Siqueira, olha, a Secretaria de Segurança Pública deflagrou essa operação, denominada Medusa, nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, em três estados, a 17ª Vale é que expediu os mandados. Então, simultaneamente, em três estados, além de Alagoas, Pernambuco e São Paulo também. A informação é de que 28 pessoas envolvidas com uma facção criminosa e na comercialização de droga estavam omiseadas em São Miguel dos Campos. Ao todo, são 24 mandados de prisão para pessoas que estão na rua e mais quatro representações, ou seja, novas prisões para integrantes que já se encontram no sistema prisional. Aqui em Maceió, os alvos são Trapiche e Benedito Bentes. Até o momento em que estávamos fazendo essa gravação, 12 pessoas haviam sido presas, cinco armas de fogo foram apreendidas e uma pessoa morreu em confronto com a polícia. A informação que a gente pode dar para vocês agora é que uma mulher estaria comandando essa facção criminosa a partir de São Miguel dos Campos. Ela seria a responsável por comercializar droga nos três estados, Alagoas, Pernambuco e São Paulo. A Secretaria de Segurança Pública não adiantou muita coisa e disse que irá marcar uma entrevista coletiva para as próximas horas ou, no máximo, para amanhã. Siqueira Júnior.